Boa tarde a todos que curtem o canal, hoje eu estou aqui nesse ônibus no Marco Polo Torino e eu vou falar um pouco para vocês em relação ao elevador desse ônibus que a chave está embutida na tranca, entendeu? Então muitos motoristas que trabalham com ele acham que o elevador não vai funcionar porque está sem a chave na verdade a chave já está nele, ela foi quebrada dentro para evitar a perda então eu vou fazer um vídeo mostrando como funciona e aí vocês vão ter o entendimento da situação eu vamos para o vídeo Vamos para o vídeo aí, Rodrigo Aproveitando aí o vídeo, eu vou ligar aqui o elevador para pegar o controle, né? Desfia 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 Desfia, vocês podem ver, a chave já está aqui dentro Esse ônibus, ele só funciona nesse elevador devidamente travado ele já tem um sistema de bloqueio nas portas que evita o deslocamento quando o motorista já não está lá no posto de serviço, né? No posto do motorista lá Aí eu vou virar aqui a chave, você pode focar aqui que ela vai ligar Ligou, ó Então, a dúvida é Poxa, eu vim trabalhar com ônibus e a chave não está Como é que eu vou usar o elevador? O elevador já está ligado A chave está dentro que foi quebrada dentro para evitar a perda e aí o elevador vai funcionar normalmente Então, vamos executar aqui a situação, né? Primeiro Primeiro eu vou levantar um pouco aqui a plataforma, né? Ele vai sair da trava e aí a gente, com as duas mãos, ó puxa o elevador para fora do veículo, né? Do ônibus Quando continuidade sobe até o assoalho, né? Depois você tem o verde Você vai descer Aqui ele diz trava, né? Para o cadeirante descer E ao subir ele vai montar a trava Sabeu do que? Esse elevador só funciona com ônibus devidamente com o freio de estacionamento aplicado, entendeu? Não é... Não tem problema nenhum A chave está aqui Porque mesmo acidentalmente que alguém venha mexer O ônibus não vai acionar o elevador, a plataforma Então ela só vai funcionar com o botão ligado E o ônibus devidamente parado Vou colocar de volta no lugar Coloca ela aqui, ó Ela pega esse corredor aqui Pode mostrar aqui, Rodrigo? Ele vai pegar essa descida aqui, né? Os dois lados E aí você pode descer totalmente Ela já volta para o local adequado Travando Depois você aqui, ó Gira o botão novamente, ó Que a lâmpada vai apagar E o elevador Foi colocado no lugar devido O cadeirante marcou E é desse jeito que funciona Essa plataforma Com a chave embutida Obrigado a todos que curtem o canal Compartilhem esse vídeo Todos os motoristas Tão bastante atenção E Muito obrigado Obrigado